Você está bem? Sim. Como amanhecer? O suírio. Como amanhecer? Não com medo. Como amanhecer? Más ou menos. Como amanhecer? Que vean? Sim. Bem-vindos. E não me falte, irmã Che. Nós temos aqui, assim, amado, macho, lado, todo. Mas eu não sei, eu vou me lembrar. Mas faça uma maquina muito bonita e não está bem, não está bem? Só vamos fazer uma par de coisas importantes. Mas, o baño que podem usar, os filhos e mamãs, faça esse. O que diz mamãs, mas aí podemos usar a dieta para cerrar. E o baño desse lado, sim, não tem que deixar sem usar, porque faça uma sorpresa mais tarde. Sente bem? Sim. Então, qual baño podemos usar? Esse. Perfeito. Cada um dos filhos e dois filhos também. A medida que faça a dieta, vamos estar compartilhando com os filhos. Dois filhos são para os filhos. E então, o filho que quer ir a recuperar. Por exemplo, na região da Suíça, devia dar uma etiqueta. Nós nos marcamos. Isso o fazemos para que nos alcança para todos os filhos. É importante, não salísse ao gimnasio, por favor. As mamãs que estén quedando pendientes dos pequenos. E por isso também nos colocamos os nobrecitos para cualquiera de nós nos ajudamos. Vamos agora sim apresentar. Quinta, já está ou não está? Quinta, já está ou não está aqui. Vamos fazer, senão, começar muito prontamente com a oração. Se tem uma mamã que quer ajudá-nos com a oração, pode vir aqui. E se não... Jáqueline, eu não tenho sido decidida. Vem, amiga, eu não tenho sido de início do curso. Vem, migrazamos a oração. Vamos, você us não です? Podemos ser com nossos olhos. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que não nos permite estar aqui. Bendecimos uma load família em nosso lugar, guardá-nos e gostar da presença e gostar da nossa atividade. Amém. Amém. Amém, muito obrigado. Agora sim, já estão listos Vamos chamar a uma imitada especial Ela se chama Kita Então vamos dizer tudo Kita 1, 2, 3 Kita Eu acho que eu acho que ela está como dormida 1, 2, 3 Ah! Dizem que ainda faltou Vamos a ver 1, 2, 3 Ah! Muito bem E então a nossa imitada especial Ela nos vai poder entrar em um rato a todos Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho uma olhada para a mamãe que me dá mal porque não fiz isso. Minha irmã é um chão. Oh, não. Bom, vai tentar esta hora. Que vamos fazer com isso, senhorita? Isso me passa quando sim, não é da vida. Tome, Adriana. Ensine ao público que essa casa não tem nada. Está totalmente feliz que está aqui. Obrigada. Muito bem. Isso eu vou ensinar ao público. Esse mensagem é tão hermoso que traemos. Para iniciar esse evento também. Vem, para cá está no chão. Eu vou ensinar ao público. Isso, bem. Vale, que eu não me deixo mais bem. Ok. Eu ensinei ao público que essa casa não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Mas eu creio que o discurso da mamãe. A convocada várias pessoas para que isso se faça realidade. Quando um mundo faz coisas como amor e para o Senhor. E para os filhos. Sempre tem um poder ao resgatar. Adriana, vamos a tomar assim. Vamos a colocar uma barriga aqui. Sostenga. Muito cuidado. E você não tem nada. E você não tem nada. Você tem nada. E você não tem nada. E você tem nada. E você tem nada. Uma. 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 E a partir de três, com a ajuda do público, vai estar no mesmo momento. De acordo? E o ponto com a ajuda do público. Uma. 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 Eu sei que tem coisas boas em todo o ano para que os inimigos nos trajam um fonte de carbono. Muito obrigada.